E agora Cauã vai se preparar para dar um pulo no dedo do tanque Calu e Analu Vai Cauã, primeiro Cacauã, vai Cauã Analu foi, ae, agora é Cauã Vai, um, dois, três Mais um pulo Vai, mais um pulo Mais um pulo também Vai Cacau, agora vai Cacau É, deixa ali Cacau, agora Vai Cacau Um, dois, três Ah, mas você é mole mesmo Bate a boca no chão, Cauã A filha de Botou algum chão na lua Tava uma brincadeira descendo assim na rampa Sentada no papelão Segurando a marrompite Ah, mas tu me deixou a brincar Mas te deixei no papelão A gente vai fazer um batinho Eu estou fazendo a rodada É, vai agora Dá teu pulo grande aí, vai Vou pular no chão Aqui, ó Aqui, ó Nessa pique é rasinho, vai Vai, pô É, aí é rasinho Vai, isso Igual ali, ó George, George Do peca pique Vai Vai, rapaz Vai Ai, bora dar um pulo Nós dois Que a gente pula mais alto Chega aqui Bora, Ana Lu Nós dois Mas eu só não vou sentar, né Um, dois e Ainda bem que eu Ai, dá bem que eu Ai, dá bem que eu Ai, dá bem Ah, ah!